Olá, meus amores, meus amores, presente de Deus para o canal, para a minha vida. Bem-vindo ao novo vídeo. O assunto hoje que eu tenho para compartilhar com você é usar minha cuca mudas feitas do tronco. Porque eu sempre pranto, eu estou gravando vídeo aqui, eu sempre estou gravando vídeo com meus amores aqui, falando sobre as amiacucas. E teve um vídeo que eu gravei prantando e sobrando esses tronquinhos. E meus amores perguntou para mim, amores perguntou para mim se plantasse esse tronco assim, sem raiz, sem raiz, sem raiz se brotava. Aí hoje, em resposta aos amores que fez essa pergunta para mim, até eu também fiquei um pouco curiosa, né? Porque até então eu não tinha feito experiência. Mas aí eu fui fazer a experiência, falei, vou plantar, porque quando eu estou replantando a minha cuca, sobra tanto desses troncos aqui, né? Eu chamo isso aqui tronco, né? Troncos, ó. Pode ser caule, tronco, sobra muitos dele. E aí eu falei, vou plantar para eu ter noção, né? O que que vai acontecer aqui? Não é, amores, que para minha surpresa, brotou todos, todos brotaram. Nós fazemos também as amiacucas, ela faz, faz muda pelo tronco, pelo caule, né? Pelo tronco, pelo caule, pelas folhas, tá? Essas folhas aqui eu vou estar guardando aqui, que depois está plantando. Eu já compartilhei com meus amores em vídeos anteriores, fazendo muda, né? Com as folhas, folha você é só, só plantar, tá? Folha é simples. Vou até plantar ela aqui junto com meus amores, para ver como é fácil. E é muito fácil nós cuidarmos, né? O cuidado dela, da zamiacuca, não é muito... Elas não são muito exigentes em seus cuidados, elas vão bem para interior, interiores e exteriores. Elas são resistentes, resistentes a ar-condicionados, né? Que eu já fiz experiência e dá super certo em ar-condicionado, né? Ela resiste bem. Essas suas folhas bem grossas, assim, elas são bem resistentes, né? Ela vai a meia sombra, substrato orgânico. Eu uso para plantio o substrato terra vegetal, né? Como eu disse, meus amores, eu estou usando terra vegetal para os plantios, né? Para o plantio da zamiacuca. Mas em outros plantios eu já usei a terra comum, terra de jardim com palha de café, um pouquinho de estevo animal e deu super certo. Ó, esse aqui eu plantei o tronquinho, ele ainda não brotou, né? Mas esse aqui, ó, amores, compartilhando com vocês, né? Já vamos aqui plantar junto, tá? Ó, aqui plantei um tronco e já nasceu essa folha, esse caule, já está nascendo outro aqui, ó, tá? Ó, esse aqui foi plantado tronco, tá? Ó, nasce, tá? Então, fiz essa experiência. Esse aqui é porque ainda não nasceu. Uns nascem mais rápido que o outro, outros não, demora, né? Esse aqui foi outro tronco que eu plantei. E deu super certo, ó, brotou também, tá? Então, pode ficar tranquila, amores, que ela brota. Ó, esse aqui, ó, outro tronco. Esse aqui eu plantei, ó, tá? Um tronco bem maior. Deu certo também, ó, nasceu, tá? Esse aqui foi plantado também um tronco. Mas um tronco menor, o tronco já se descartou sozinho. Tem que deixar, não tenta tirar não, que não dá certo, tá? Deixa ele, ele se descarta sozinho. A própria natureza se cuida, tá? Ó. Então. Esse aqui também foi plantado um tronco que nasceu, né? Ó, o tronco já se descartou sozinho, a natureza. Olha que interessante, né, meus amores? Eu tinha que hoje estar compartilhando isso com vocês. Muito interessante. Então, você já não descarta nada das suas amiacuca. Você faz muda através do tronco sem, né? Sem folha, tá? Ele pega. Você pode estar fazendo sem folha, né? Só o tronco assim, ele pega com as folhas e com o tronco, o caule e folha, tá? Usando terra vegetal para prantil. Se você quiser, amor, e ó. Se você quiser, você pode estar colocando aqui, ó, canela para cicatrizar, tá? Se não, não precisa. Eu, nesses aqui, eu já tenho plantado sem usar canela. E deu super certo, né? Mas, para você sentir mais seguro, você pode estar usando canela, tranquilo, tá? Ó. É isso aqui, ó. Isso aqui, eles não brotam aqui, não. Eles brotam aqui, tá? Brota aqui. Compretando com terra vegetal. Eu já tinha adiantado aqui, um pouco, né? Agora, completando. Ela ama vaso bem drenado. Ela ama vaso bem drenado, substrato bem drenado, leve, né? Bem drenado, vaso drenado, substrato drenado. Como que as amiacuca é fácil cultivo, né? O prantio, o seu cultivo para cuidar. Fácil, 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 né? Tanto faz você plantar só o tronco, assim, com as folhas, caule com as folhas, tronco, tá? E assim, ó, isso aqui, tá? Isso aqui nasce, pode plantar em outro vaso. Então, a folha, eu vou aproveitar aqui e plantar essas folhinhas aqui, só para estar compartilhando com você, meus amores, tá? E é fácil, 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 ó. A folha, você faz isso aqui, ó. Eu planto várias folhas em um vaso só, várias folhas, porque depois eu estou retirando e mudando para um vaso individual, tá? É só fazer isso aqui, ó. Não tem mistério nenhum, tá? Isso aqui depois eu posso dar... Até assim, ó, posso aproveitar aqui e depois eu tiro ela, né? Ó, plantada assim. E isso aqui tá assim. Então, não tem problema que esteja assim, assim. Ela nasce até isso aqui sem folha, ó. Tá? Então, dá super certo. Eu fiz experiência e respondendo as dúvidas, né? Por amores que me perguntou se nasce. Então, nasce, pode plantar, fique tranquila, tranquila que ela brota aqui. E é isso que eu tenho hoje para compartilhar em nosso canal. Espero que você tenha amado, amado, gostado do vídeo, da experiência das mudas feitas pelo tronco, né? As amiacuca feitas, mudas feitas pelo tronco. E compartilhei, aproveitei para compartilhar esse prantio. Porque eu amo, 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 amo estar fazendo isso com você, meus amores. É muito bom, maravilhoso. Agradeço a Deus por mais um dia, mais um vídeo, mais um vídeo que nós possamos, né? Podemos hoje estar junto novamente. Gratidão pela sua presença em nosso canal. No vídeo, amo, amo, tá? Beijo nesse coração lindo. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até lá. Tchau.